Música Inteligente e económico, o seu novo NoCapture está equipado com várias funções que ajudam a reduzir o consumo de combustível. Estas funções são o indicador de mudança de relação, o acelerómetro, o indicador do estilo de condução, o modo Eco e, graças ao sistema Multimédia EasyLink, a função Driving Eco2. O indicador de mudança de relação informa-o sobre o melhor momento para subir ou descer de relação para otimizar o consumo de combustível. Esta função, que se encontra permanentemente ativa, é compatível com a sua caixa de velocidades manual ou com a sua caixa de velocidades automática, se estiver a utilizar o modo de comando de mudança de relação manual. Se monitorizar este indicador regularmente, pode diminuir o consumo de combustível do veículo. O acelerómetro informa-o em tempo real sobre a potência e as características das suas acelerações. Para visualizar, o acelerómetro utiliza este botão para alternar entre as várias zonas no quadro de instrumentos até alcançar esta. Em seguida, utiliza as setas para alcançar o acelerómetro ou selecione OK para confirmar. Quando ativado, se o indicador for apresentado a verde, a sua aceleração é moderada e está a consumir pouco combustível. Se for apresentado a branco, a sua aceleração é demasiado intensa. Se o indicador passar a cinzento, a sua aceleração é demasiado intensa e está a consumir demasiado combustível. O indicador de estilo de condução informa-o em tempo real sobre o seu estilo de condução. Para visualizar o indicador de estilo de condução, utiliza este botão para aceder a essa área no quadro de instrumentos. Em seguida, utiliza as setas para alcançar o indicador e selecione OK para confirmar. Quanto maior for o tamanho da folha, mais suave e económico será o seu estilo de condução. Vejamos agora o modo Eco. Este modo atua sobre certas funções que consomem combustível como, por exemplo, o aquecimento, o ar-condicionado e a direção assistida, mas também sobre a sua condução, quando, por exemplo, acelera ou muda de relação. Foi concebido para permitir que otimize o seu consumo de combustível. Para ativar ou desativar o modo Eco, prima este interruptor. Se tiver um sistema multimédia EasyLink com Multisense, também pode aceder ao menu Regulações. Selecione em seguida o separador Veículo e Multisense. A página Multisense será apresentada no EasyLink. Basta selecionar Eco. O quadro de instrumentos irá mudar para o modo Eco. É possível recuperar o desempenho do motor e sair temporariamente do modo Eco, por exemplo, durante ultrapassagens. Para tal, pressione o pedal de acelerador de forma brusca e a fundo. As imagens apresentadas no quadro de instrumentos irão assumir temporariamente o seu estado pré-definido. O modo Eco é retomado assim que libertar o pedal de acelerador. No EasyLink, a função Driving Eco 2 permite monitorizar as estatísticas relativas à condução e ao consumo e verificar se o seu estilo é suave e econômico. Para aceder à função Driving Eco 2, a partir do menu principal, selecione Informações do veículo e, em seguida, Driving Eco 2. É possível consultar informações relativas à sua viagem. Aqui é possível verificar a sua pontuação global de condução, classificada de 1 a 100. Aqui são apresentadas as avaliações das suas acelerações e mudanças de relação e da sua antecipação de 1 a 5 estrelas. As setas e o código de cor fornecem informações relativas ao progresso da sua pontuação a aumentar, estável ou a diminuir. A zona Distância Sem Consumo de Combustível permite verificar a distância percorrida sem consumo de combustível e esta zona apresenta os dados de consumo de combustível. Aqui pode consultar um diagrama que apresenta o progresso da sua pontuação. Acima da linha de 75%, a sua condução é económica. Abaixo da linha de 45%, a sua condução não é suficientemente económica. Se não estiver satisfeito com a sua pontuação e quiser melhorá-la, clique no botão Conselhos. Neste novo menu, poderá encontrar conselhos gerais sobre ecocondição para otimizar o seu consumo de combustível. O menu contextual permite aceder a diferentes regulações. Prima Nova viagem Eco 2 para reinicializar as suas viagens. Uma mensagem solicita que confirme esta reinicialização. Para visualizar as viagens memorizadas, selecione Dados guardados. As viagens são classificadas de acordo com três categorias, Casa Trabalho, Viagem e Pessoal. A partir do menu da lista pendente, pode guardar ou eliminar as suas viagens. Caso pretenda reinicializar o progresso da sua pontuação, prima Eliminar Histórico. Uma mensagem solicita que confirme a sua ação. Por fim, para visualizar ou ocultar o seu relatório pós-viagem, escolha a ação correspondente ao clicar aqui. Segue-se alguns conselhos que permitem adotar facilmente uma ecocondução. Não aqueça o motor com o veículo parado. Em vez disso, conduza de forma moderada até alcançar a temperatura ideal após alguns quilómetros. Não force o regime do motor nas relações intermédias. Utilize sempre a relação mais elevada possível. Evite acelerações bruscas. Minimize as travagens. Anticipe e aprenda a avaliar antecipadamente a distância a um obstáculo ou curva para levantar apenas o pé do acelerador, sem ter de travar. Verifique regularmente a pressão dos pneus. Uma pressão insuficiente aumenta o consumo de combustível. De preferência, utilize os arexadores para ventilar o habitáculo. Circular com os vidros abertos implica, a 100 kmh, mais 4% de consumo de combustível. Nunca teste completamente o depósito para evitar o transbordo de combustível. Para veículos equipados com ar-condicionado, sem modo automático, desligue o sistema quando não necessitar dele. O ar-condicionado aumenta o consumo de combustível. Não conduza com uma galeria de dejadilho vazia. Remova-a quando não a utilizar. Evite utilizar o seu veículo em viagens curtas, intercaladas com paragens prolongadas. Como o motor nunca alcançará a sua temperatura ideal, isto resulta no consumo excessivo de combustível e no desgaste prematuro do motor. Pode confiar em todas as funções do seu novo Renault Captur para o ajudar na sua eco-condição. Novo Renault Captur. Puro prazer de condução. Novo Renault Captur. 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 Novo Renault Captur.